O homem quando filho deve lapidar o próprio destino, iluminando seus caminhos com as verdades que aprendeu no lar. Porque querer bem a um filho não significa obrigá-lo a viver com nossas verdades. Querer bem um filho significa ajudá-lo a crescer, ajudá-lo a crescer sem nossas mentiras, das roupas velhas do pai. Queria que a mãe fizesse uma mala de garupa e uma bomba chaelidesse. Queria boine alpargatas e um cachorro companheiro Pra me ajudar a botar vacas no meu petiço sorrero Hei de ter uma tabuada e o meu livro queres ler Vou aprender a fazer contas e algum bilhete escrever Pra que a filha do seu vento saiba que ela é meu bem querer E se não for por escrito eu não me anio a dizer Quero gaita de oito bairros Pra ver o ronco que sai Botas, botas feiti de do alegrete Botas feiti,'o do alegrete E sporas do imbirucar Lenço vermelho guaiá cá Compradas lá do uruguai Pra que me digam quando eu passe Sair eu igualzinho a roupa Pra que me digam quando eu passe Saiu iguais e com o pai E se Deus não achar muito Tanta coisa que eu pedi Não deixe que eu me separe Deste rancho onde eu nasci Nem me desperte tão cedo Do meu sonho de guri E de lambuja permita Que eu nunca saia daqui E de lambuja permita Que eu nunca saia daqui E de lambuja permita Que eu nunca saia daqui Que eu nunca saia daqui Que eu nunca saia daqui E de lambuja permita Que eu nunca saia daqui E de lambuja permita E de lambuja permita